No tag de volta, galera, vamos então para mais um vídeo, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi. Vamos que vamos, Grêmio 2x0, mano, que jogo, meus amigos, que jogo, bora para a entrevista coletiva. Vamos falar sobre esse momento, sobre a possibilidade de ganhar mais um título e também sobre a atuação do Grêmio hoje. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Olha, Jéssica, é muito cedo ainda, se falar em título, muito cedo mesmo, falta muita coisa ainda. Eu acho que o mais importante de tudo foi que o grupo conseguiu a classificação, esse era o nosso objetivo para a próxima fase, para uma semifinal. E agora vamos aguardar o nosso adversário, mas o importante era o Grêmio passar. Então nós carimbamos mais uma semifinal da Copa do Brasil. Quanto à equipe, a equipe esteve muito bem, se apresentou bem, criou, fizemos os gols no primeiro tempo. A equipe teve segura o tempo todo, a equipe não deu chances ao adversário. E entramos determinados a conquistarmos a vitória no primeiro tempo, conseguimos. No segundo tempo, praticamente, a equipe se dosou um pouquinho, até porque é uma correria a cada três dias. Procurei fazer as mudanças justamente para isso, para poupar alguns jogadores. O mais importante foi o total durante os 90 minutos, onde deu para o gasto, principalmente se tratando o primeiro tempo, mais uma grande exibição. E a gente conseguiu, como falei, o nosso objetivo de chegarmos a mais uma semifinal da Copa do Brasil. Renato, está faltando aí, talvez, três meses para acabar a temporada, e o Grêmio chega mais uma vez nessa semifinal. E você está conseguindo repetir o time, está com poucos jogadores no departamento médico, a melhora técnica é evidente. E eu te pergunto, nesse momento do cabo da competição, da temporada, o Grêmio também chega no seu melhor momento físico, Renato? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olá, Rafael. Muita gente falava da parte física. Quando não se ganha, todo mundo começa a arrumar um monte de desculpas, começa a inventar um monte de coisas. Eu sempre banquei o preparador físico, sempre banquei a comissão técnica, porque nós estávamos passando por vários problemas, problemas de departamento médico, onde todos os clubes estão passando, onde o Grêmio sempre passou também. Mas o importante era a confiança que eu tinha nas pessoas que trabalham comigo. Então, hoje, todo mundo saindo do departamento médico, apesar de alguns ainda estarem lá. E eu acho que o mais importante de tudo é que, independente de quem está jogando, o Grêmio vem se apresentando bem e vem conseguindo os resultados. Eu acho que esse é o maior objetivo do Grêmio. Conseguimos hoje mais uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Estamos em uma crescente no Campeonato Brasileiro. Semana que vem a gente já tem as oitavas da Libertadores. É continuar o trabalho. Eu acho que o importante é que os jogadores estão se sentindo bem. Todo mundo procurando dar o máximo, citando os treinamentos como nos jogos. E o Grêmio vem nessa crescente. Eu acho que o mais importante é isso. A preparação física nunca me preocupou. Bem pelo contrário. Eu sempre banquei o preparador justamente porque eu tinha confiança nele. E os resultados estão aí. O problema é que, na época que eu falei, eram muitos desfocos por Covid, muitos jogadores no departamento médico, o entrosamento não era o mesmo. A gente estava correndo um pouco errado e as pessoas estavam criticando a parte física e não tinha nada a ver. Renato, você começa o jogo hoje com o Darlan entre os seus titulares e um meio campo completamente formado por jogadores da base, né? Com o Matheus, o Darlan, o próprio Jean-Pierre. O quanto influencia no nível de atuação da equipe o entrosamento que esses meninos têm de muitos anos, do período da formação deles como atletas? Como é que você enxerga isso e qual reflexo traz a sua equipe, Matheus, Davi e Labande? É importante, né? Porque nós temos três garotos praticamente criados na base e, como você mesmo falou, são garotos, né? Então, eles têm o entrosamento, mas é a qualidade deles, né? A qualidade, as características deles de jogadores muito técnicos e eles ajudam bastante na marcação, principalmente o Matheus e o Darlan. E com a qualidade maior do Jean. Mas tem jogos e jogos para se jogar, sim. Então, nos últimos jogos eles vêm jogando e vêm jogando bem. Mas a cada jogo a gente estuda o adversário, a gente vê o que é melhor para a equipe. Nesses jogos últimos aí, os três estiveram muito bem. Mas não é só o rodízio do grupo que eu tenho feito. Depende muito dos adversários também. Mas é importante, eu acho que todos os jogadores estão querendo jogar, estão querendo ajudar e todo jogador que tem entrado tem jogado bem e isso dificulta até em termos da escalação. Mas é importante que todo mundo quer um lugar na equipe. E isso quem ganha é o próprio treinador. Renato, quais são os teus planos para o Pinares, que está perto de estrear pelo Grêmio? Taticamente, é possível ele jogar junto com o Jean-Pierre no meio campo? De que forma os dois meias podem se complementar no jogo? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. É muito cedo para se falar nisso, não é, Rodrigo? Vamos esperar, vamos esperar a chegada do César. É um jogador também que tem uma qualidade muito grande. E, infelizmente, para a gente, ele não vai poder jogar a Copa do Brasil. Então, a gente pode fazer esse rodízio ali no meio, sem problema algum. Vai ter jogos, os dois vão poder jogar juntos. Até porque hoje, como no jogo de hoje, eu baixei ele para a volante. Enfim, eu acho que é importante a gente ter dois meias, não é? São muitos jogos, daqui a pouco machuca, tem problema de cartão também. Enfim, o importante é que agora eu tenho dois jogadores para uma posição. E isso quem ganha é o grupo e o próprio treinador. Renato, tudo bem? O Grêmio está classificado para mais uma semifinal de uma competição. O que pesa mais nesse momento? É tradição? É camisa? É o retrospecto atual? É o momento da equipe? É o futebol apresentado? Felipe Bueno, Record TV. É o meu trabalho. Não importa o adversário, não importa o momento. É lógico que a gente vive um momento muito bom, a gente está numa crescente. Mas é o trabalho. E todo mundo quer ganhar. Os adversários, seja São Paulo ou Flamengo, que vêm do outro lado, vão querer ganhar também. Mas acho que o mais importante de tudo é o nosso trabalho. Onde há 30 dias atrás, muita gente não acreditava no Grêmio. E o Grêmio está aí. Eu sempre confio nos profissionais que estavam aqui dentro, sempre confio no meu grupo. A gente não precisa aprovar nada para ninguém. A gente tem que continuar trabalhando, quietos, do jeito que nós estamos, buscando os resultados, buscando as vitórias e subindo de produção, tanto no Campeonato Brasileiro, como na Libertadores, como na Copa do Brasil. Somos pagos para isso. Nunca houve dúvidas aqui dentro do Grêmio quanto ao trabalho dos profissionais. Então, a gente está dando sequência no nosso trabalho. E a sequência do nosso trabalho é confiança total em todo mundo, em todos os departamentos. E os resultados estão aí. Bom, Renato, parabéns pela classificação, décima quinta da história do Grêmio. Renato, hoje o Grêmio iniciou o jogo com quatro jogadores da base. Fora isso, tu já subiu muitos jovens e geralmente com ótimos resultados, com boas entregas. Como que é esse trabalho de lapidação e de saber o melhor momento de colocar um guri da base no time principal? Bom, Mário Godói, da Rádio Pachola. Bom, Mário, eu poderia te dar várias respostas, mas eu vou ficar dando toda hora as respostas aqui e eu vou ensinar outros profissionais a trabalharem. Eu sei de que forma que se trabalham os garotos. Sei de que forma que tem que soltar os garotos. E a maior prova está aí. Nos últimos quatro anos, quantos garotos o Grêmio não fez? Quantos garotos, juntamente com a minha comissão, nós não lapidamos? Estamos de olho já em alguns outros garotos que estão lá na base. A gente tem dado sequência nesse trabalho, juntamente com o profissional e as pessoas da base. E os garotos estão aí. Todo ano o Grêmio vende jogadores. Amanhã, depois, se o Grêmio se apertar, tem jogadores para serem vendidos. Já estamos de olho em outros garotos que estão na base. Então, é um trabalho que se faz. Mas esse trabalho a gente evita, de ensinar as pessoas a trabalhar. Cada treinador tem a sua maneira, os seus modos de trabalhar. E eu tenho o meu. E os resultados estão aí. Bom, Renato. Classificação agora na Copa do Brasil. A janela de transferências já fechou. Mas o volante de seleção que o Grêmio estava negociando era o Pedro Aquino, da seleção peruana. Que avaliação você fez deste jogador? E o contrato dele se encerra no meio do ano que vem, lá no México. Você gostaria desse atleta ainda em janeiro, fevereiro, aqui no Grêmio? Bruno Flores, Rádio Grenal. O Bruno tem que fazer essa pergunta para quem te dá essa resposta. Para quem falou desse jogador. Eu nunca falei desse jogador. Por isso que eu sempre falo para vocês. Eu não falo desse jogador enquanto não estiver contratado. E quem deu essa informação, você tem que perguntar para a pessoa. Eu nunca falei que o Grêmio estava atrás desse volante. Então, quem falou desse volante, que passou essa informação para vocês, aproveita e faz a pergunta para ele. Não sei quem foi. Da minha boca não saiu. Então, eu não falo de jogador que muitas vezes é o trabalho de vocês. Eu respeito. Vocês falam de alguns jogadores que não tem nada a ver. Mas se alguém passasse a informação para vocês, vocês têm que perguntar para a pessoa que passou a informação para vocês. Renato, parabéns pela vitória. O Grêmio do meio para frente nesses últimos jogos tem tido uma movimentação muito grande, troca de posições e uma grande qualidade demonstrada pelos atacantes e meias grêmistas. Como manter a sintecidade visto a sequência de jogos, principalmente com o Campeonato Brasileiro, as oitavas da Libertadores e também na sequência semifinal da Copa do Brasil? Jair Ocuba, da Rádio Galera. Observou bem, Jair. Observou bem. Pode ser meu auxiliar, viu? A gente, o pouco tempo que a gente tem de treinamento, procuro aproveitar bastante. Então, quando eu falava lá atrás para vocês, muita gente falava, o Grêmio só tem uma maneira de jogar. O Grêmio só tem uma maneira de jogar na visão de alguns. Então, alguns de vocês estão percebendo as mudanças que a equipe do Grêmio vem fazendo. Então, isso é fruto de treinamento, fruto de correção no vídeo, fruto de conversar com o jogador, já que a gente não tem tanto tempo, o pouco tempo que a gente tem. A gente tem procurado trabalhar bastante a parte tática e tem dado resultado. É importante o treinador sempre ter a semana cheia para trabalhar mais, ter mais tempo. Mas nem sempre isso é possível. Mas mesmo com pouco tempo, mesmo sempre com uma equipe praticamente diferente uma da outra, é aquilo que eu falo para vocês, eu não treino um time, eu treino um grupo. E, às vezes, falta o entrosamento justamente por falta de tempo para que a gente possa treinar mais tempo juntos. Mas o pouco tempo a gente tem aproveitado, a gente tem feito algumas coisas diferentes, que isso tem dificultado bastante os nossos adversários. E alguns de vocês têm percebido isso. Que bom. Que bom até porque é aquilo que eu falo. Se eu ficar falando tudo aqui que a gente tem feito diferente, vou alertar os adversários. Mas alguns de vocês têm percebido. Isso é bom. Tem conhecimento. E a gente continua aqui trabalhando, sempre buscando os melhores resultados. Atualiza para a gente, Renato, por favor, como é que está a situação do Maicon? Quando é que você imagina que o Maicon vai estar à disposição de novo? E, se me permite também te perguntar sobre o Leonardo, que teve uma lesão séria no joelho e fez aquela cirurgia, o que é que você tem acompanhado a recuperação dele? Quando é que você imagina que o Leonardo pode voltar a jogar futebol? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Olá, Jeremias. O Maicon, eu tive uma conversa com ele. Ele tem aquele adutor de lá que, de repente, precipitou a volta dele. Ele voltou a sentir. Então, eu conversei com ele. Falei que é importante ele recuperar bem a forma física. Reforçar os dois adutores dele para que ele não volte a sentir esse tipo de lesão. Principalmente essa mesma lesão. Ele concordou. Ele está fazendo tudo. Ele só não está trabalhando com bola ainda. Mas tem se dedicado. Tem ido ao clube duas vezes por dia. Uma para fazer tratamento, outra para manter a forma física. E somente o tempo. Somente o jogador vai nos dar essa resposta. Ele está reforçando bem a musculatura. Daqui a pouco ele vai trabalhar com bola. E ele que vai nos dar a resposta no momento que ele estiver se sentindo bem. Mas o importante é que nós não estamos queimando etapas com ele. Degrau a degrau. Ele tem feito tudo o que a fisioterapia, o departamento médico tem pedido a ele. É um jogador que está se dedicando bastante para que ele possa voltar bem e não sofrer mais nenhum tipo de lesão. Quanto ao Leonardo, o Leonardo é outro jogador que, a cada dia que passa, ele vem fazendo exercícios diferentes, vem se sentindo bem. Todo mundo sabe pelos problemas que ele passou naquele joelho. Eu até brinco com ele quase que diariamente, que só falta ele chegar com uma cama e um roupeiro lá na fisioterapia para ficar morando lá dentro, está na hora dele sair. Mas ele tem feito tudo o que o departamento médico e os fisioterapeutas têm pedido para ele. Tem melhorado, mas é outro jogador que somente ele vai nos dar a resposta. Eles estão intensificando os treinamentos dele. E da maneira que ele está intensificando, daqui a pouco ele está com o grupo. Mas quem vai dar essa resposta é o próprio jogador. Oi, Renato. Boa noite. Você já disse inúmeras vezes que o Flamengo tem o melhor elenco, foi quem gastou mais, que é o time que deve ser cobrado para ter grandes atuações. Enfim, nesse sentido, para o Grêmio, é melhor enfrentar o São Paulo ao rubro-negro-carioca na próxima fase da Copa do Brasil? Aline Nastari, Esporte Interativo. Não, Aline, eu acho que independente do que gastou ou não gastou, o São Paulo também tem um grande plantel. O São Paulo também é um time forte. Eu acho que o mais importante de tudo foi o que o Grêmio fez a parte dele. O Grêmio está na semifinal. Agora o São Paulo vai decidir a outra vaga para a semifinal com o Flamengo. São dois grandes grupos. É lógico que o Flamengo, por ter gastado mais, a cobrança é maior. Mas qualquer um que passar, pode ter certeza que o Grêmio vai ter bastante dificuldades. É normal, hoje em dia não tem mais jogo fácil, seja times da primeira ou segunda divisão. Todos os jogos são difíceis, são mais de 180 minutos. Eu acho que, volto a repetir, o mais importante é que o Grêmio fez a parte dele. O Grêmio está em mais uma semifinal da Copa do Brasil. Dia 23 e dia 30 de dezembro, o Grêmio vai estar lá na semifinal. Quem vai ser o nosso adversário? Bom, a gente vai conhecer o nosso adversário hoje à noite. Mas, independente de quem vier, pode ter certeza que dificuldades nós vamos encontrar e bastante. Renato, o Grêmio foi atrás do Pinares e viu o Jean-Pierre voltar a crescer e ajudar o meio-campo do Grêmio. Foi atrás do Tchurim e viu o Diego Souza voltar a fazer gols. Tem alguns jogadores para entrar, como o Michael, Alisson, machucados. Nas laterais, você faz o rodízio entre os seus laterais. Eu sei que você sempre elogia o seu grupo, mas você entende que hoje o grupo do Grêmio está muito mais qualificado até para disputar as três competições que estão em disputa. Gustavo Berton, Fox Sports, ESPN e Grupo Disco. Sim, Gustavo. Sem dúvida. Uma. Eu acho que quanto mais opções eu ganhar, é melhor. Quanto mais opções os jogadores, no caso, saírem do departamento médico e estiverem à minha disposição, são mais opções. O Jean-Pierre, mais do que nunca, a gente estava tentando, de todas as formas, recuperá-lo o mais rápido possível. Conseguimos. E agora, com a chegada do Cedra, é mais longeador da posição, porque um jogador somente na posição não vai dar conta. Então, é mais longeador que chega para nos ajudar. O Tchurim veio, é mais longeador que está nos ajudando bastante, até porque a gente só tinha o Diego. E o Diego não é um garoto de 20 anos. Então, fica difícil jogar todos os jogos. E até porque é importante para o treinador ter sempre dois jogadores, no mínimo, para cada posição, justamente por isso, para a gente poder rodar o grupo. São muitos jogos, a cada três dias é uma competição e é um desgaste muito grande de jogos e viagens. Então, é sempre importante o treinador ter várias opções. Quanto mais jogadores saírem do departamento médico, quanto mais jogadores chegarem, mais opções do treinador tem. Mas eu acho que, por enquanto, foi fundamental trazer o Tchurim e mais o Cesar, que praticamente é um jogador que nós só tínhamos o Diego na posição e só tínhamos o Jean, que estava com problema de lesões na meia. Mas agora é importante, temos aí, no mínimo, dois jogadores para cada posição. Tem o rodado do grupo, é como você mesmo falou, nas laterais. Fica difícil até para o treinador escalar o time. Mas é melhor ter essa dor de cabeça do que, de repente, não ter essa dor de cabeça, não ter quem escalar. De repente, só ter uma opção. E essa opção, muitas vezes, o jogador não está rendendo o que o treinador quer. Então, quanto mais opções, é bom para o treinador. Renato, a gente já citou aí a questão do meio campo, com o Darlan, Matheus e o GPR. Tem como o time não ser refém das características desses jogadores? Porque eles entregaram boas atuações. Tem como rodar o elenco e manter esse nível com a característica específica que esses jogadores têm? Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, os três jogadores estão dando conta do recado. Agora, mesmo sendo jovens, a cada três dias tem um jogo. Você vê que eu tenho mantido eles. Está tendo um ou dois dias a mais de recuperação. Eu tenho mantido praticamente o mesmo meio de campo que é o Matheus, o Darlan e o Jean. Só que, mesmo sendo jovens, tem um desgaste muito grande dos jogos, das viagens. A gente ganha muito na parte técnica, com os três jogadores, sem dúvida alguma. A qualidade é muito grande. Eles se assemelham bastante. Mas tem determinados jogos que a gente precisa de uma marcação melhor ali no meio. Então, é por isso que eu falo. Tem jogos e jogos para alguns jogadores jogarem. E vai muito do que a gente precisa. Então, não é sempre que o Grêmio vai jogar dentro da arena. Não é sempre que a gente vai precisar dessa qualidade. Tem muitos jogos que vão ser mais pegados, mais disputados. E, às vezes, você precisa mudar uma ou outra peça, até pelo cansaço deles. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite. Paulo Lúcio, vice-presidente de futebol. Próximo, conceder entrevista coletiva. Obrigado.